Fala galera, então, antes de começar o corte, se liga, a Golcase é a nossa mais nova patrocinadora do Futebolaço Podcast e eles tem uma parceria com os principais clubes brasileiros e tem linha exclusiva que inclusive teu clube tem direito a royalties, tá? Tá passando aí bem no meu canto alto da tela o nosso QR Code, você botando o teu telefone aí, você já cai no site da Golcase e o nosso cupom Futebolaco, você usa o nosso cupom na compra de duas capinhas, você leva quatro, além disso, você tem 5% de desconto no seu pedido dependendo do tamanho do seu pedido, você ganha frete grátis, tá? Então corre lá no site, nós temos de tudo nós temos aqui ó, carregador portátil, teu telefone que não aguenta o dia inteiro, é super importante ter um carregador portátil inclusive você pode personalizar igual o meu que tá com o meu nome, você tem garrafa térmica, na garrafa térmica você tem 950ml e 600ml e copos térmicos, eu que sou Vascão, tá aqui ó, dois modelos do Vascão da Gama e também tem copos aqui do Flamengo, Fluminense, Botafogo e dos principais clubes brasileiros, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Fortaleza e por aí vai e as capinhas, eu sou um torcedor do Lakers na NBA, você também tem linha da NBA e também de futebol, tem aqui ó, do Vascão da Gama então dá uma olhadinha lá que tem de tudo, todos os clubes tem essa variedade de produtos aqui lá Golcase, parceira do canal Futebolaço e agora, vamos pro corte eu tenho uma pergunta que eu faço já desde o início do programa que é por que jogador de futebol? Você poderia ser torneiro mecânico, bombeiro, médico, por que jogador de futebol, Dede? Cara, eu não sei, foi o destino, cara eu comecei pequeno, jogando bola, comecei goleiro então... Goleiro? É, goleiro no futsal, bom goleiro, aí não gostei muito de ser goleiro, muitos me criticaram de pequeno já, já comecei naquela pressão ali pô, tu tem que ser goleiro, tu é grandão, falei não, calma que eu vou jogar na frente, na linha, né, antigamente falava assim e vamos ver o que dá e foi indo, cara, aí deu entrei no Volta Redonda, fui em escolinhas né, que sou grato pra caramba, é bom falar, né, ter a oportunidade de falar que foi a escolinha do Estrela do Amanhã, com o Professor Barriga depois eu fui pro... pra escolinha do Núcleo do Fluminense, que foi com o Nelson do Nelson eu fui pro Volta Redonda e vivi minha vida no Volta Redonda até chegar minha aposentadoria agora aí saí do Volta Redonda, fui pro Vasco Vasco, Cruzeiro, Cruzeiro tive a oportunidade de ir pra Ponte Atlético Paranaense, hoje eu tô aqui contando essas histórias aí, porque acabou, acaba o ciclo, né e tem uma pergunta interessante que eu queria te fazer é o seguinte, a gente sabe a carreira absurda que você teve você foi jogador de seleção brasileira, teve na pré-lista da Copa de 2018, mesmo depois já da cirurgia, tiveram gigantes europeus atrás de você, você é multicampeão no Vasco e no Cruzeiro mas, quem diria que um jogador que teria toda essa carreira maravilhosa foi dispensado ainda na base, se chegou a passar na base do Fluminense, alguém do Fluminense te ligou, irmão, você não sabe a frustração que eu tenho de ter te mandado embora conta um pouquinho essa passagem curta no Fluminense cara, quando eu tava no Volta Redonda em 2003 eu fui pro Fluminense 2003, eu acho que sim eu fui pro Fluminense como goleiro cheguei a fazer teste como goleiro fiquei dois dias e aquela saudade da mãe meu pai tava naquela momento de separação, eu falei ah, não posso abandonar minha mãe e o empresário daqui sabe o quanto que eu sou apegado, assim, à família e tal até profissionalmente isso me atrapalhou de ir pra Europa, algumas coisas eu também, em relação ao futebol mas depois eu conto essa história voltei pra casa aí eu tive a oportunidade de como contando a história inteira aí eu tive a oportunidade depois de jogar pelo Volta Redonda com aquela possibilidade de compra, né 2006 fui pro Fluminense só que eu ainda por mais que me entregasse muito no futebol sempre me entreguei bastante eu ia pra Volta Redonda chegava atrasado tinha essas coisas de menino novo que saudade de casa ficar em Volta Redonda sei lá uma disciplina boba e isso interferiu bastante e numa inscrição pra Taça São Paulo eu era titular eu tive que ficar em Volta Redonda porque eu precisava fazer minha identidade e eu perdi um treino não sei o que aconteceu e quase não fui pro jogo cheguei na hora do jogo só que o treinador teve que treinar com outro menino aí o menino jogou foi o Caio eu acho que o Caio e o Sandro aí eles jogaram o titular foram bem foram indo eu fiquei no banco de reservas do Fluminense fui pra Taça São Paulo e quando acabou o Taça São Paulo eu fui dispensado mas assim o Fluminense não teve culpa assim muita culpa de de me observar ou mandar embora de birra não acho que também teve uma parcela de culpa minha voltei pro Volta Redonda e vi que que eu poderia comecei a ver que eu poderia chegar longe aí que eu comecei a traçar meu meu lado profissional mesmo no futebol foi depois a partir daí do Fluminense fala galera aí chegou até o final do corte curtiu então dá essa moral se inscreva pra gente aí ative o sininho das notificações nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias então se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo dá essa moral e se inscreva no nosso canal e até o próximo corte